Aí, daquele jeito Vem com a bola lá em cima aí, aí, daquele jeitão Não vou falar isso agora, eu vou ter que estar morrendo pra ficar o teste amacalhando Ei, bem geral família, aqui é a cena, tá ligado? Então vamos de um lado, eu vou estar lá perto aqui, tá ligado? Vou ficar Ah, pô, foi mal saber, agora vai Só tem duas opções, falta que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, falta que eu fineirar, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É isso Então tá bom A minha rima eu tenho dom, sabe que aqui eu não me limito Agora vai ter que puxar 3, 2, 1 tempo Para de saber puxar um grito Mas tá tudo bem, rima e vou além Sabe que aqui eu mando bem E você não tá entendendo que quando eu tô desenvolvendo Eu garanto que eu não trago, porque aqui eu já tô zen Mas você não tá zen Sabe que eu fosse vou além Rima que essa é a parada, só que cê passou roubado Como cê rima comigo com a mente pesada E eu com as ponte pesada Rima parada Sabe que eu não rimo pouco Eu tô com as ponte pesada nessa parada Aprendi a balinha de soco É na verdade isso aqui agora eu falo nesse seu papo não foi amostrado Porque na verdade um dia cê ganha e no outro dia cê perde o repado Então por isso não dá pra reclamar essa fita que vai acontecer Só que eu não sei puxar vitor mas o meu papel te rima eu sei exercer Então por isso cê sabe Fica na sua aí João Tão Porque cê sabe que agora aumenta o teu nível e abaixa um pouco tua frustração Porque cê sabe agora que se matéria ou então me aguente Você é João Tão só que na minha frente tá precisando aumentar sua patente Então cê não peita de galo aqui Sabe que eu faço pra interpretar Você tá na zona leste Você pisa fofo Hoje cê aprende a banha ciscar Mas tá tudo bem Sabe que eu faço a rima aqui de coração Cê tá peitando porque hoje cê vai ciscar Porque a batalha aqui vai bater um milhão Só que aqui na zona leste eu sou E comigo você não arruma nada Porque eu tenho minha humildade Qualquer quebrada eu faço minha morada Então cê sabe agora Que nessa vida cê perde aqui nesse conceito Em qualquer quebrada eu sou a mesma Porque eu nunca vou perder meu respeito Só que você não perde respeito Sabe que eu faço a minha rima e agora eu vou além Realmente claro que não perdo seu respeito Não dá pra perder alguma coisa que cê não tem Mas perdo que tem Faço pra interpretar Eu não sei de onde cê é Mas posso te garantir que cê volta pra lá Ah, eu não tenho uma na agora Só que uma pista eu tô te falando Se eu não tinha, hoje eu tenho Porque hoje eu vim pra conquistar Então agora uma pista Uma parada pra você aprender Você não sabe que hoje eu vim é do Paraná E depois de hoje cê não vai esquecer Então tá bom, sabe? Aqui eu tenho um bom rima Boa bola daí Aqui eu já vou além Porque cê sabe que eu mando bem Só que essa questão E aqui cê sabe que eu tô zen Você é do Paraná Sabe que eu faço pra interpretar Só que hoje cê vai perder e vai se ferrar Não é Paraná porque hoje cê para lá É, só que eu paro lá Eu paro lá e também paro cá Eu paro mano Pode par porque eu mando rimar em qualquer lugar Então cê sabe meu mano Que essa dica onde cê não vai atravessar Em qualquer lugar que eu vou saber que eu tenho minha chance de rimar Fechou Ai 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 O negócio tá começando a pegar fogo Eita porra Vamos lá Família Agora tá na mão de vocês, certo? Vamos voltar por esse primeiro round Por mais que seja dia dos pais A mãe mandaram os rap As mãe mandou É cara, as mães são pais É cara, as mães são pais Hoje é dia delas Vamos lá Vamos lá Pronto que começou Barulho pra quem gostou Da zima de Ju Altão É isso aí rapaziada Diferentemente o barulho pra quem gostou Da zima de Naju A Ju Altão é o primeiro, certo? Mas tudo que vai minha família Tudo que vai minha família É Se ela não derrata Vem com a bola em cima pessoal Vem com a bola em cima Aê Daquele jeito Eu sei que a Naju é da zona norte Mas aí na Ju com todo o respeito Vamos puxar aquele grito ofensivo, tá ligado? Justamente com os caras lá Família Vamos puxar o grito Vocês gritam muito melhor que a noite, certo? 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 Aqui em MC tem empante Rima não suporte Batalha da Zila é muito melhor que a noite Aqui em MC tem empante E não tem suporte Batalha da Zila Muito melhor que a noite Ei, ei, ei Vem, 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 vem Eu já vi que eu tô na desvantagem Só que assim nós vamos adiante Ainda bem que a zona norte Minha amiga é muito grande Mas não dá nada Cê sabe que agora nós chegamos Apesar aqui nesse flow Sabe que agora eu caíro Veste o Rua Pantilane Porque na verdade você tá em slow Muito calma, Gil Porque agora você morre Na verdade é para o TII Ninguém te soltõe Mas na verdade é agora Sabe o papo é tenebroso Não comemora a vitória De virada é mais gostoso De virada é mais gostoso Cê vai entender? Hoje você perde Eu viro a cara pra você Mas calma Que o que te pega Eu não perco a virada Você tá entendendo Cê tá com a cara lavada Mas eu tô te explicando E eu faço pra interpretar Você fez morada Eu amei meu corpo Qualquer lugar é meu lar E se você não soube fazer Sabe que quer que eu sou sincero? Foraram tudo e tudo que vai Volta eu parei Voltei a versão 2.0 Você perde E vira a cara Só que agora eu falo Que nessa cê dá montada Porque eu explico Que essa é tua frustração Patrizinha Perde e leva pro coração Perde e leva pro coração Vai se fuder Cê não viu o primeiro Parça Quem perdoa é você Mas tá tudo bem Cê sabe que cê tá à toa Quem perdeu foi a Naju E a Ju que não perdoa Na verdade Agora mano Eu tô te espancando E até quando eu tô perdendo Nessa eu tô ganhando Então cê sabe Que agora Tô papo em vão Na verdade Eu nunca perco Porque eu não tenho a Então calma Cê respira Porque eu faço a minha rima E agora eu mato essa mina Você também ganha Aqui eu tenho minha decência Eu ganho a folhinha Cê ganha a experiência Eu ganho a experiência Porque se eu mereci Na verdade na primeira Eu quero ganhar de mim Porque cê sabe Agora que essa é a controlação E a minha maior Adversária Tá no meu coração Tá no seu coração Sabe que eu faço Pistaria Que eu não me acanho Só que eu tô no seu coração Então só que eu sou Maia Mas garanto que não é de tamanho Esse é o problema Você não entende Agora a rima Aqui é mais profunda Não é tamanho Mas eu fico maior de salto E o salto para na sua bunda Fechou Ai 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 Calma Hoje é um rap Relaxar a novia Calma Respira Relaxar a novia Já vamos na votação Então Tá com jeitão Por favor Puxa pra nós Puxa pra nós É a votação É isso aí rapaziada Então vamos na votação Muito barulho pra quem começou Muito barulho pra quem gostou Da Zima Zena Ju Diferentemente Muito barulho Você curtiu a Zima de Ju Altão Ju Altão Já fica aí com nós